Supermercado Dória aqui no coração do Molon pra você na Roderí de 944 é aqui onde você vai ter muitas ofertas todos os dias, viu? Você sabia que além de muitas ofertas você tem um setor de bebidas incrível aqui, tem muita coisa pra você fazer as suas compras completas, viu? Vou te passar as ofertas dessa semana, presta atenção porque tem coisa boa demais, refrigerante pra você, esportivo 2 litros R$ 3,99, cerveja Brama Lata 350 ml só R$ 2,79, óleo lisa 900 ml só R$ 8,49, detergente IP R$ 1,85, tá muito bom. Vamos lá pro açougue, o açougue mais conhecido aqui da região, aproveita que tem preço bom, entrecote Steakhouse só R$ 43,50 o quilo, chorizo Angus Bassi só R$ 49,99 o quilo, meio da asa sadia o pacote com 1 quilo só R$ 15,79. Aproveita gente, todos os dias tem uma oferta bacana pra você, de segunda e terça tem ofertas no Hortifruti e sexta e sábado tem aquela pizza semi-pronta pra você que é só colocar no forno, hum, pra você receber os amigos, uma delícia, né? Gostou? Vem pra cá, Rua do Irídio, 944 no coração do Molon, não esquece de mandar o WhatsApp no número que tá aparecendo aí, que aí o pessoal manda aquele panfletinho pra você com as ofertas da semana, tá? Aproveita!